a gente passando meu a você não mijou aí mentira né é mentira né não é mentira que você eu tô afastado a nossa filha da mãe velho para que fazer galera ao meu estado aí ó é não acredita né quando eu digo que coisa tá feia ó jogou minha bike lá no fundo lá ó aí ó vagabundo tem que tirar a minha bike daqui no lodo jogou no lodo pior que tipo essas pedra galera tá desbarrancando não sei se eu vou conseguir tirar assim bom vocês não estão entendendo o que tá acontecendo né aconteceu uma coisa galera eu tava aqui andando com a bike tentando arrumar ela a janta chegou começou a me tretear aqui aí tá com a minha bike aqui no no rio viu não na merda ó nossa agora que eu dei de quebrar a bike é isso não dá nem para ver a bike mas se a da mãe mano veio da ó o alco-íris e da mãe veio daquele lado ali ó treteão bem ali ó ó e sem palavras sem palavras não é na amizade se na amizade isso não é coisa que se faz com a outra pessoa aí tá com a bike inteira mano no lodo e da merda eu não sei se vai dar para tirar daqui a merda para tirar tivesse uma corda o que é que é desbarrancar olha só não sei se eu vou conseguir tirar e filmar para vocês mas eu vou tentar é o jeito tá merda e se eu consigo alguma coisa aqui para tirar aqui eu não caio aqui aqui já era também e aqui acho que vamos fazer um guarda-reio tá desmoronando aqui garrafa e saudar garrafado eu não fiz nada velho e olha aqui o estado aí para que isso me diz me diz galera para que fazer isso para que fazer isso comigo eu não sou amigo bom pelo jeito e quem é bom quem faz mal para ele olha aqui ó prego aqui ó de ter furado o pé aqui ó e prefeitura sei lá quem que tá fazendo essas obras aqui ó tomar banho e não dá para tirar aí ó você é folgado hein meu você tacou minha minha bike aqui feio olha aqui ó você não tem uma corda para me ajudar não tem uma corda aí eu não sou todo desumilde é você que tacou a co a bike aqui ó folgado para caralho além de tacar ainda fica enchendo o saco ei sai fora meu ó fia da mãe você é fia da mãe né Ei você vai ver só que tá puxando aí vou mijar dentro desse galão Ei sai fora ô Jonathan nossa que folgado velho vou te dar uma pedrada vou dar uma pedrada nesse carro vai ver só Ei tua sorte não tô conseguindo tirar a bike daqui ai carai caí ai mano você vai pagar por tudo que você tá fazendo velho você vai pagar e aí você tá tá mijando aí é nojento e aí não pode mijar aí atrás cara local público ó de novo essa merda e aí não mija aí cara ó tem gente passando aí tem gente passando meu e aí você não mijou aí tá louco tá louco não vou te agredir vou pegar a garrafa que tá ali sai cara vou pegar a garrafa que tá ali meu é folgado olha o que eu vou fazer aqui ó tá nojento caralho filha da mãe é mijo mesmo e a senhora tacar merda então você aqui ó merda na tua cara é nojento Nossa que fedor velho é esse é porco velho para que fazer isso e aí não mije aí véi o mano eu tô gravando tudo velho eu tô gravando tudo é você que tá mijando jogando um mijo em mim você é porco velho para que fazer isso é uma beira que vai ver é uma pedra você vai ver ei sai fora sai fora e sai daqui e vamos conversar então só tira minha bike de lá e a nossa equipe e é claro que tá tá no esgoto e aí o senhor sabe a força que eu tinha que fazer meu para tirar bike daí não é para tacar tá louco você que fez isso aí meu e a nossa que filha da mãe velho para que fazer isso de novo você jogou no lugar pior velho e a não faz não faz isso junto aí é feio para você mano e aí é feio feio para você é feio isso aqui para você a galera e a galera tá vendo mano nojento galera tá vendo véi o que você tá fazendo não vai mijar não vai ver o que eu vou fazer você vai fazer o que? vai ver cadê a tua câmera? pega a roupa do meu carro rapaz cadê a tua câmera aqui? vai pegar minhas coisas aí vou achar aqui para você ver pega minhas coisas para eu ver se eu não tenho regaço vou pegar essa aqui ó peguei, peguei, peguei vou pegar vou pegar aqui ó ó peguei aqui ó vou atacar que custa aí? 30 mil eu tô ligado mano você acha que não? você acha que não? ei você jogou a bike lá né? joguei então aqui ó olha o que vai acontecer olha o que vai acontecer olha o que vai acontecer hã? você quer que eu filme já? gravo vídeo para você hã? eu gravo vídeo para você aqui ó a câmera de 30 mil caindo no esgoto olha rapaz não aí não aí você foi para a grosseria aí você partiu para a grosseria não eu não jogo mas vaza daqui então você fez coisa errada mano você sabe disso fez coisa errada já coloquei já essa merda hein então puxe vai tá no barrão quero ver você puxar é folgado mas você vai ver o que vai acontecer vai ver o que vai acontecer com você ó ó se vire ó aqui ó vai porque eu sou humilde não eu quero ver você tirar da ele agora vou tirar e vou jogar lá no mato eu tô com tua câmera na água se eu fizer isso não eu tenho várias cobras aí olha ó saiu ali ó olha ó se mexeu ali ó vai cagão vai cagão não é porque você tá me obrigando não eu tô te obrigando eu tô te exigindo você que tacou você que arrume você é folgado meu que nojo nossa senhora agora acabou de vez com a bicicleta nossa se tivesse a frecha aqui você ia ver se tivesse a frecha do Edson aqui você ia ver dá uma frechada não engata aqui ó e puxa engata aqui e puxa vai homem eu tô todo cagado de merda aqui faz tempo só puxa ali sai de perto cara vai cara tô todo cagado aqui já já era olha o Obama nossa senhora olha o Obama nessa nossa puxa aí isso isso é pra você pagar os teus pecados mano o que você tá fazendo eu vazo mesmo tô vazado aqui não tem direito de falar que eu sou um bosta você é uma merda você é pior você faz coisa pior eu não vou te pular porque não vale a pena você sabe que eu te bato folgado você é folgado rapaz você é folgado rapaz ei sai fora sai fora sai cara sai fora ei Jonas mano vou jogar merda em você de novo vem vem aqui ó tem merda aqui tem merda aqui para aí cara nossa para carai filha da mãe agora você tá fudido velho agora você tá fudido vou tacar bike no teu carro tá cabelo parabéns você vai ver cagão sorte né folgado carai merda mesmo vem aqui para tu ver perdemos amizade agora folgado agora já era por mim até bem que eu tô gravando mostrar a verdade nojento jogou merda vai ver vou cagar no carro dele jogar bosta no carro dele vai ver vai ver só esposa faz uma canoa se não carai vai ver assim vai ver ... que